MC Reisim na voz, pique granada sem pino Cheira no atio, antio e no pano, eu tô virgulado Invejoso, babando o ovo pra mim, para do meu lado É o que? Puxando na risca, os que desacreditam Cadê? Mais um passo, calma Cheira só pra ela Cheira no atio, antio e no pano, eu tô virgulado Invejoso, babando o ovo pra mim, para do meu lado É o que? Puxando na risca, os que desacreditam Cadê? Mais um passo, calma Segue em frente, não dá de render Mas a vida é louca e no mundo, nós só tá de passagem Lembro dos quebrados que passei pra viver essa fata Vários vai querer colar do lado e vira teu amigo Quantos vai falar que é de verdade pra te viver? Nós que sustenta na raça, a humildade Aqui não falta sempre com os pés no chão Porque na linha nós não faz Nós que sustenta na raça, a humildade aqui não falta Sempre com os pés no chão Porque na linha nós não faz É o que? 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 Cheira no atio, antio e no pano, eu tô virgulado Invejoso, babando o ovo pra mim, para do meu lado É o que? É o que? É o que? Puxando na risca os que desacreditam Cadê? Mais um passo, calmo Consegue em frente e nada é te render Mas a vida é louca e no mundo a nós só tá de passagem Lembro dos quebrados que passei pra viver essa fata Vários vai querer colar do lado e vira teu amigo Quantos vai falar que é de verdade pra te viver? Nós que sustenta na raça, a humildade aqui não falta Sempre com os pés no chão, porque na linha nós não falha Nós que sustenta na raça, a humildade aqui não falta Sempre com os pés no chão, porque na linha nós não falha Entendeu ou não entendeu?